Hoje, quarta-feira, Vênus ingressa no ciclo de Capricórnio, permanece até 16 de fevereiro. Para nós astrólogos, Vênus, o planeta dos afetos e das finanças, não está exatamente feliz no ciclo de Capricórnio. A posição de Vênus em Capricórnio é considerada em queda, tecnicamente falado. A economia sempre minga um pouco quando Vênus atravessa o minimalista ciclo de Capricórnio. A austeridade cai bem nesse período e cair na real, cai mais bem a renda. Pega muito bem. Vale a pena levantar, fazer um cálculo minucioso, preciso das contas e compará-las ou adequá-las à receita. Às vezes, não se trata de aumentar a receita, de ganhar mais, de fazer mais e de se gastar igual. Aí não adianta. É questão de se gastar melhor. Coisa muito difícil dos governos entenderem no mundo inteiro. Então, fazemos nós a nossa parte. Direcionar melhor nossos recursos. Para um bom gestor, dá para se fazer muito com ou menos. É mais difícil se conseguir favores, benefícios, gratuidades, agrados e de se ganhar com facilidade e sem esforço. Isso como Vênus está atravessando o ciclo de Capricórnio. Vamos preferir aqui investimentos mais seguros. O dinheiro que só vivemos em Capricórnio tem medo de arriscar. Aproveite essa passagem e crie o hábito de poupar, fazer uma reserva para tempos mais invernosos. Procure serviços, planos, artigos com preço melhor. Mas se for pagar bem por eles, pagar mais por eles, que valha tudo o que cobra. Portanto, uma alerta aí para os profissionais, produtores, empresários, prestadores de serviços, funcionários. Entreguem seus produtos e seus trabalhos com qualidade. A avaliação, a preferência aqui será com qualidade. Invista seu tempo e esforços no que dá certo, no que dá retorno. Faça o mesmo com seus afeitos. Verifique quem realmente vale a pena ter do lado. Mesmo que sobrem poucos, mas os que sobrarem, sob avaliação de Vênus e Capricórnio, durarão e serão por muito tempo. Aliás, por falar em tempo, não perca tempo com afetos que não sejam fecundos e que só estão ali para fazer número. Mas não preenche o vazio. Pode ser seletivo sem medo, porque para Capricórnio, quantidade não supera qualidade.